Bom, e o foco agora é a ocorrência policial. Em Santo Antônio da Platina, uma estátua avaliada em R$ 5 mil foi furtada do cemitério. É isso mesmo, pessoal. Nem cemitério fica longe da bandidagem aqui em Santo Antônio da Platina. E mais detalhes sobre essa matéria a gente acompanha agora. Na manhã da última sexta-feira, compareceu na delegacia uma moradora da Rua 7 de Setembro, no centro de Santo Antônio da Platina, relatando que durante a madrugada havia escutado barulhos em um terreno ao lado de sua casa, ficando amedrontada e se trancando no quarto. Passadas algumas horas, já pela manhã, a moradora saiu do quarto e, ao ir para a rua, verificou que havia uma estátua de Jesus Cristo escondida no terreno de onde vieram os barulhos. A mulher procurou então a delegacia e investigadores fizeram contato com funcionários do cemitério municipal, que constataram então que a estátua havia sido furtada durante a noite. A estátua de Jesus Cristo, avaliada em R$ 5 mil, foi então devolvida ao cemitério e instaurado em inquérito policial para apurar o fato.